Vou fazer uma pergunta aqui também, que eu acho que é a pergunta de um milhão de reais para o combatente que está estudando para ingressar em uma escola de formação. Essa é a pergunta que, se você quer entrar em uma escola de formação, se eu fosse você, eu ficaria atento demais à resposta do major. O que é que o senhor observou nesses seis anos que o senhor teve de experiência como instrutor na SPSEX? O que é que o senhor observava de diferente naqueles cadetes de alta performance? Naqueles cadetes que foram zero de turma, ou que foram destaque em instruções, em campos? O que é que esses cadetes tinham de diferente dos demais? Como que o aluno, hoje o candidato, pode modelar esses jovens que se destacaram na formação? O que é que o senhor via de diferente nesses cadetes de destaque? Eu acho que o primeiro é o seguinte, um camarada que ele é organizado, ele já está na alta performance. Então, a primeira coisa é o camarada, ele tem que ser organizado. Mas antes da organização, existe uma coisa que todo militar mais antigo, ele consegue ver pela experiência. É o brilho do olhar, mas eu falo para você que é o cheque visual, Thiago. Entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho mais de 20 anos de exército, eu consigo olhar, só de olhar, dentro do olho de um soldado ou de um aluno, e saber se ele é bom ou se ele é ruim. Cheque visual. Então, é a postura, a apresentação individual. É o rito de entrada. Você vai virar militar, você vai aprender a escovar bem o seu couture e vai passar vela. Aquela vela é um rito, é um rito sagrado, de você falar assim, eu tenho que ter uma apresentação individual, um porte, uma postura, uma carcaça que seja condizente com o semblante do militar padrão. Pegou? Cheque visual. Cara, o cheque visual, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que importa a minha essência? Camarada, o que que te importa a tua essência? Primeiro, primeiro, você tem que primeiro passar no cheque visual. E aí depois você vai ter postura. Então, postura ao falar. Postura ao se apresentar. Entendeu? E a apresentação são mais importantes no início da carreira do que qualquer outra coisa. Até do que conhecimento. Porque ninguém espera de um aluno que está chegando que ele seja um papa de doutrina, de manual. Nada. Isso o cara vai aprender com um pouquinho. Agora ele tem que pegar os valores. Tipo assim, como que você identifica o militar? Hoje, o pessoal que está aí na live, ele pode estar olhando e ele está assim, ó. Cara, mas se o major, ele está fazendo a live aqui e falando baixinho, vai dar credibilidade? Não vai dar. Não vai dar. É a postura, é jogar o ombro para trás. É você estar com aquela farda impecável. Você ter amor por dobrar a manga. Então, tipo assim, não é a frescura. Às vezes as pessoas confundem isso. Elas não dão tanta importância para a apresentação individual. Só que a apresentação individual é o teu cartão de visita. É a tua chegada. Entendeu? Então, você, Thiago, guerreiro de céu e paraquedista, kit infante feliz, você chega, naturalmente você vai ser reconhecido como um militar bom. Então, é muito diferente você chegar em algum lugar e já ser preconceituado, preconceituado, não é preconceito, não é preconceito, preconceituado como um cara bom, do que você chegar com um preconceito de ser um cara ruim, de ser um mulambo. Então, a palavra mulambo, se você é aluno, se você é cadete e alguém está falando que você é mulambo, entendeu? Meu irmão, muda agora. Muda agora. Entendeu? Aí, trouxe para isso. O cara, ele tem uma postura impecável. Entendeu? Ele, ele dá o pronto. Ele se posiciona de maneira, tira a dúvida, ele mantém uma serenidade ao se falar. Ele brinca, ele é uma pessoa normal. Mas, essas pequenas atitudes vão fazer esse camarada ser o quê, por exemplo? Eu, como comandante de companhia. Vem cá, vai ser meu auxiliar de comando. Então, eu olhava dentro da companhia e falava assim, ali, ali, esse aqui. E pegava por causa disso. E isso começa a dar para os outros que estão ao redor a mesma impressão. Porque é um cara que está sempre com garbo, com capacidade, com apresentação, com postura, com aspecto de liderança. Aspecto de liderança. Imagina você ser liderado por quem você... Não dá, cara. Não dá. Ah, mas eu entrei meio gordinho. Meu irmão, na formação, existe o gordo, 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 e a tendência é engordar. Ah, mas então, pô, o major aqui é gordofóbico. Irmão, sou sim. Sou sim. Porque eu tenho que falar a verdade para você. Se você for gordo, você vai, entre aspas, já ser classificado como um preconceito, como um cara ruim. Então, o camarada tem que fazer assim, ah, cara, não é eu passar no limite do teste. Eu tenho que... Existe um teste físico onde eu tenho que sobrar, entendeu? E eu tenho o aspecto da postura. E isso, alinhado com o conhecimento da alta performance do camarada, ter estudado de manhã, ter estudado no mesmo dia, a matéria do dia, e ter revisto a matéria que vai vir, ele vai chegar na aula, o professor vai perguntar alguma coisa, ele já vai saber, porque ele fez o pré-estudo. E ele vai ser participativo, aí ele vai ter iniciativa, ele vai ser participativo, ele vai ter liderança, porque ele vai estar sempre em posição de destaque. E aí, naturalmente, o que acontece com esse cara? É uma referência na turma. Como que você tem? Você tem uma referência na tua turma, e eu tenho referências na minha turma maravilhosas desse tipo de capacidade. Entendeu? Então, tipo assim, e aí pega assim, pô, mas então existe o cara que é bem burro e bem forte, que ele é mal classificado e ele é uma referência? Existe? Mas pode ter certeza, existe alguém que é referência e que não tenha isso que eu estou falando? Não. 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 Não tem ninguém que é referência, que ele não tenha pelo menos um porte atlético, uma postura, uma voz de comando, uma entonação, e uma capacidade de gerenciar pessoas. Então, quando precisa de alguém voluntário, um camarada que sou voluntário, um camarada destemido, um camarada que está vivendo, um camarada que virou bicho, mas que sabe se comportar. Entendeu? Com certeza. Bom, bizu épico aqui do Major, para você que já está aspirando, já está pensando aí como vai ser a sua formação, e isso, o jovem que está estudando, né, Major, ele pode começar a aplicar na vida dele desde já. E isso eu falo e eu não fiz, porque eu não tinha contato com esse tipo de coisa, por exemplo, ninguém me... Quando eu era candidato, ninguém me falava isso que eu falo hoje em dia. Mas, por exemplo, se você é candidato e já quer começar a treinar a ser um bom militar, seja um bom filho. Ajude em casa. Lava os pratos, lava o carro do seu pai, arruma a sua cama, ajuda a lavar a sua roupa. Ajude em casa. Seja um bom filho, seja um bom cidadão. Então, não se junte com pessoa que fica fazendo merda, que fica usando droga por aí. Procure ajudar alguém. Quando você for, eu gosto muito de falar isso, quando você estiver num mercado, e o garoto ali do mercado empacotar suas coisas, olhe no olho dele e fale muito obrigado. Não fale... Não, olhe no olho dele e fale muito obrigado. E dentro da sua religião, pratique ela. Se você é evangélico, se você é católico, vá na igreja, vá no templo. São coisas que já vão começar a te moldar antes mesmo de você entrar na formação. E use isso que vocês têm hoje, que é a internet, para procurar referências. Porque, cara, você já pode ler um livro do Major Navrozco, você já pode acompanhar o Instagram dele, você já tem referências que você pode olhar assim, caraca, deixa eu tirar um pedacinho aqui do Tenente Tiago Henrique, deixa eu tirar um pedacinho aqui do Capitão Cacau, deixa eu tirar um pedacinho aqui desses caras e deixa eu começar a colocar na minha vida. Não é, Major? Então, já tem como o candidato começar a forjar o Capitão, o Coronel, o General, o Cadete, que ele vai ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né? Sem dúvida nenhuma. E aquilo que tu falou, essa postura, ela vale para tudo, Tiago. Entendeu? Essa é a iniciativa. Só que isso tudo são princípios e valores. Então, se o camarada tem isso, é muito mais fácil. Agora, o cara que não sabe, ele também não pode ser vítima, né, Tiago? Por exemplo, você não sabia, mas não tinha como pegar. Não tinha. Agora, falar para hoje em dia, um camarada que está candidato, que ele já foi aprovado, ele não saber o que vai vir, aí eu falo o que ele está devendo. Porque a partir do momento que você saiu, está lá, teu nome com a lista de aprovado, cara, você tem que pesquisar tudo. Tu tem que ver. Tu tem que ver vários vídeos. Você tem que ter... Aí, pô, por exemplo, eu cheguei na SpaceX, não tinha referência. E olha que eu era de colégio militar. Aí, no meu manual lá, pedia para eu ir com uma calça jeans e duas camisetas brancas. Entendeu? Eu fui exatamente com uma calça jeans e duas camisetas brancas. O que aconteceu na minha adaptação no SpaceX? Sanhaço total, hein, Major? Pô, como é que eu ia lavar roupa, cara? Era uma negócio, uma no varal e a calça jeans. É calça jeans o tempo todo. Às vezes, era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, passei acho que umas três semanas com a mesma calça. Imagina um fedor. Entendeu, cara? Por quê? Porque eu não sabia. O camarada, ele vai pegar o manual, o kit manual, ele vai colocar o mínimo. Só que o mínimo, às vezes, você faz o mais. Então, por exemplo, a questão da postura, você vai receber fardamento do exército, mas aquele fardamento, às vezes, ele não vai te dar a postura que vai ser exigido. Então, ah, mas é um absurdo o aluno comprar. Eu falo assim, tá bom, cara. Se você não quer comprar, você vai continuar sendo mulambo e você vai tomar efeo negativo. E se você não tiver um coturno que esteja brilhando mais do que um espelho, você vai ser um mulambo e você vai ser torrado, entendeu? E vai tomar bolada, porque instrutor bom é instrutor que dá esporra. Concorda, Tiago? Com certeza. Vai bater, vai bater, porque a justiça é assim também. O camarada que está fazendo bem feito, ele quer muito que o cara que está fazendo mal seja, tome as consequências. Então, isso, a Lamba, o pau que bate Chico, bate Francisco e agora arrebenta a Joana, né? A Francineide. A Francineide. E é o conceito de justiça militar que a gente aprende, né, Major? É tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais à medida que se desigualam, né? Exatamente. Isso é lindo. Isso é lindo. Exatamente. 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 Exatamente.